Depois de um longo jejum de futebol, o Carioca voltou ao Maracanã para ver um Fla-Flu pobre pela ausência dos grandes jogadores. Logo de saída, Luiz Paulo fez um a zero para o Fla, que das duas equipes era a que estava menos desfalcada. Não demorou muito para que, num lance isolado e sem maiores problemas, a ex-máquina conseguisse um pênalti, mas Doval chutou para fora. O presidente Horta trocou tantos jogadores por tão poucos que o Fulminense quase não tem time para colocar em campo. A grande sensação da partida foi um estreante, Calu. Veja o golaço que ele faz, aumentando para dois a zero o marcador a favor do Flamengo. Já no segundo tempo, o Fulminense andou escapando de levar mais gols graças à trave. Félix andou relembrando os bons tempos da leiteria de Castilho. Quem fez sua última partida no Flu foi Dirceu, trocado por Luiz Carlos com o Vasco. As trocas entre os clubes são tantas e já tem jogador chutando para todos os lados, pois nem se lembra mais a que clube pertence. No finalzinho, um novo pênalti e dessa vez Doval marca, embora Roberto quase tenha defendido. Mas o Flamengo, que não estava para brincadeira, foi lá e Calu mais uma vez marcou. Final, Mengão 3x1 com muita facilidade. Apesar de todo o esforço que o veterano Félix fez para evitar os gols. Apesar de todo o esforço que o veterano Félix fez para evitar os gols.